Olá, galera! Beleza! Estou de volta em Samurai Shodown! Aqui, dessa vez, Zerai com Yoshitura! Vou pegar o outro lado, vou pegar o outro lado aqui. Essa verde abacate! Vou colocar o que é. Zerai com o outro lado, o outro lado. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, que delícia! Agora ele é bacana também Muito bom, mano, muito bom O que é papi? Toma, toma, toma Fazer esse pessoal no segundo round Espere com oよし! Você pode pegar as pessoas que não pegou ainda, né? Conseguir quando não pegou ainda Sério, velho. Não pegou nem a vez. Caraca. Shizuka, ele vai ser bom, hein? Eu acho. Sério, ele vai ser bom. Sério, ele vai ser bom. Sério, ele vai ser bom. A laifada da desgrama. Eita, delícia demais, velho. Você tá maluco. Deve ser muito legal jogar esse aqui no online, né? Porque ele é um jogo que não tem combão, é... O cara pra... É, esse jogo que deve ter muito cuidado se jogar ele, porque, mano, num golpe que você tomar, você... É muito punitivo esse jogo, então deve ser um jogo legal jogar online. O pulo dele não é tão ruim não, é inteligente, mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, que a barrinha acabou a barrinha, né? O louco, dá pra fazer horror no meio disso aqui? A gente tem espada pra caramba Vamos lá lutar contra Earthquake Cara, eu tenho o meu personagem preferido aqui no Samurai Que é o Kazuki Kazama Mas gosto bastante do Yoshitora também Viu, mano, no estilo dele e tudo A pose de luta dele é muito louca Sempre tem, né, mais de um personagem que a gente gosta Meu preferido é o Kazuki Kazama Não tem jeito mais Gosto bastante do Yoshitora também, mano Das mulheres do Samurai Shodan, eu gosto da Chanchan, velho Gosto das coisas peculiares Ah, dá pra cortar no meio, mano É legal, hein Se pegassem, se contassem no meio Se tivesse o especial, se tivesse o especial, seria bom, hein Nossa, vou perder Quase que eu perdi, fiquei na brincadeira aqui Um abraço ao Northquake Um abraço ao Northquake Foda, foda pra caramba, mano O que? O que é isso? O que é isso? A Defensora em, a Defensora Soma ali Só que teu editor é bom porque ele faz um ar que é esse aqui Como esse jogo é um jogo que os personagens pulam lento, dá tempo para você ver o pulo do cara Boa, chique Chegou 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 Fuxou, fuxou, fuxou de embora. Turma é perfeita, mas tá bom. Eu ainda não estou満足ado. Nihon me... Não! Fuxou, 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 fuxou. Fuxou, fuxou, fuxou. Fuxou, fuxou, fuxou. 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 Fuxou. Fuxou, fuxou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, eu vou com ele Quase que eu apertei o botão, mano Quase que eu ia tomar isso aqui Foi o G gn special, né Isso aqui é o pior Passei na vida, mas Isso não quer dizer que eu ganhei, né? Um golpe da Shizuka vai no sangue todinho aqui Ah, Shizuka, pelo amor de Deus, cara Tomei, agora já era, pegou no golpe Não acredito que eu perdi, cara Bom, o final vai rolar de qualquer jeito, né? Não vai aparecer a ilustração final, né? Depois dos créditos Normalmente aparece, né? Mas eu vou depois gerar coisa de novo Eu irei fazer um vídeo separado Mostrando as ilustrações, tá? Pode ficarem despreocupados aí Eu pensei que o editor ia ser mais de boa Mas como ele não para de bater nos golpes dele, né? Shizuka aproveita, né? Ele é bom contra os personagens normais Mas contra ela já não é tanta vantagem assim A melhor coisa é dar o... Aquele soco lá E o... Em um horário E volta rápido, né? Pra defender qualquer coisa Ah, mano, o que tá com o centro de Shizuka hoje? Tá de sacanagem Primeiro round, velho, tá assim? Porra, Shizuka... Não, não, mano... Ah, tá complicado, hein? Tá complicado, tá complicado Comigo não gostei de especial Não, não, mano... É melhor fazer o horror Que a gente roda uma esquiva ali, né? Sacanagem, essa Shizuka, hein, mano? É melhor fazer o horror É melhor fazer o horror Oku-gawa, Yoshi-tora Eu ainda não estou satisfeita A segunda forma dela Vamos cortar Essa coisa que já viu na primeira parte ali, né? Então, vamos cortar Tem uns especiais ainda Que eu não gastei Sence o horror Terá certo O horror Terá certo Dez Zumweiser Deixa-e Vamos annexá-a Na segunda hora Facebook Tá brincando Então, vamos précéd A terceira Se é Hill Personal Toca Quero Noventa Dez Uma vez eu dois pro céu Puta, puta, não, 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 não Tomei ainda porque Visão nela Visão nela Visão nela Ai eu vou Toquei Eu vou Olha, 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 olha o editor. Matou, matou? Aí, aí. Avisamos com o editor, dá um pouco de trabalho, hein? Mas é isso aí. Corta o final dele aí. Se inscreve no canal, se não for inscrito pela força. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui. 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 E aí O que é o que é o que é? Tocu gawa no nao se o um bom. Tatoe konnan na dodei de arou to, aeumi o tomeu kiwa sarasara nai. Tzki ga utzuri konda saca zuki o kata muke na gara, Umi no mukou e watalu no mo ikkyou ka. To, yoshi tora wa, Hito li tubuyaku no de a ta. Who you be the saint of the Lord, Even if I'm in a time of sorrow, I swear I won't tell a lie to myself. Música 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 Always I felt anxiety While I was wandering In the darkness Always I was struggling While tears of regrowth Well locked in my eyes Close my eyes and asked in my mind Where is my light? You were from the land of the rising sun If there is your pushy love Believe in yourself Don't go close to me Like thunder from the sky My spirit of katana That will be stronger now And rise to the top And rise to the top Like a phoenix Revive the soul I never looked my way Won't give in to my heart Keep on running with a weakness Keep on running With a samurai soul Just doing what I do I can't wait but fight to dance Without fail Like an astronaut It's there in your pushy love Believe in yourself It's there in your pushy love Believe in yourself To get back to me To get back to me We sinister in yourself Amém. Amém. Amém.